Eu quero telespectador, eu sei que você nunca foi carteiro, mas você sabe onde fica a rua Urussuí? Você desce a Joaquim Floriano, passou a bandeira paulista, entra à direita antes da João Cachoeira. Urussuí 54, no Itaim, Kiara, com a Cristina vendendo barato pra você roupas, que por aí afora você pagaria umas três vezes mais caro. Então o negócio é comprar aqui. Dá uma olhada na variedade que você tem. De couro, antílope, colorido, sem couro, mas tudo, olha só, com detalhe de miçangue e tudo mais. Essa calça, olha só que transação essa calça. Olha só, veja só, toda detonada, toda detonada. Um preço especial só sábado, domingo, das nove da manhã até as seis da tarde. Mas vamos às promoções. Vem cá, Cris, quanto tá saindo cada cinto? Cinto, qualquer um, qualquer couro e tal, 1,700. 1,700, esses aqui são importados. Polo, bosta ou lacoste, 1,700 cada. Aqui a gente tem o que eu prometi pra você, veja só, em couro. Regata ou saia por quanto cada um? 5,300, qualquer uma delas. Qualquer uma, 5,300 cada peça, só 5,300 aquelas cores que eu já mostrei pra você. Veja só, jaquetinha indins com o tecido bali na gola ou nas costas. Isso, 5,000 qualquer uma delas. 5,000, olha só a variedade, 5,000, 5,000. E essa daqui com detalhe de couro de cabra, também o mesmo preço? Mesmo preço. 5,000 cruzeiros, veja só, só 5,000 cruzeiros. Olha só, bermuda ciclista em meia malha com o detalhe aqui na lateral. 1,500 cada uma, qualquer uma delas. 1,500, 1,500, só 1,500. A regatinha, quanto tá saindo? Olha que regata transada. 990. 990 nessas cores aqui, preto, tijolo, laranja. Pistache. Isso aqui é mostarda. É, pode ser. A minha mostarda em casa é dessa cor. Isso, isso, marinho. Quanto tá saindo cada? Qualquer uma, 990. 990. E olha só essa botinha super feminina, tecido. Jacar por quanto? 3,990. 3,990. Ela tava 14... Deixa aí. Que tá ótimo. Quiara, Rua Urussi, 54, Travista da Joaquim Floriano, entre Bandeira Paulista e também a João Cachoeira. Anote o telefone 853-9731, sábado e domingo, das 9 às 18.